Amigos internautas do nosso canal no YouTube, do nosso Instagram, do nosso Facebook, estamos aqui mais uma vez falando a respeito da doação de sangue, que é importante, salva vidas. E você que está nos assistindo vai justamente ter a oportunidade de tomar conhecimento da importância da doação de sangue. Eu estou aqui com Shirlene Gadelha, ela que é diretora-geral do Hemocentro da Paraíba e a gente vai conversar com ela a respeito da importância da doação de sangue, especialmente se referindo a Picuí Paraíba. Doutora Shirlene Gadelha, é um prazer recebê-la no nosso canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. É um prazer todo meu participar aqui do seu canal, das redes sociais e aí com os nossos internautas para que a gente realmente incentive as doações de sangue, esse ato solidário, de amor e que ajuda a salvar vidas. E a gente traz pela segunda vez aqui na cidade de Picuí a coleta externa, já promovendo agora, já novento a volta para que todos os doadores possam se estar efetivando suas doações. Isso faz com que a gente incentive a esses doadores serem regulares. Por quê? Porque é que tínhamos anteriormente. Os doadores aqui não efetivavam suas doações. Eles vinham assim, tinham uma, duas, três doações. No máximo, 60 doações por mês. E agora, efetivamente, nós estamos convidando os doadores, incentivando sobre essa importância que o sangue salve. O sangue tem que ser doado. Ele não está à venda, ele não pode ser comprado. Então, só através desse ato solidário, dessa ação e amor é que a gente consegue fazer essa captação do sangue e assim distribuir para toda a rede hospitalar. Doutora, com relação a Picuí, existia um transtorno com relação à doação de sangue. O pessoal se sentia constrangido, tinha que se jogar para a cantina grande, tendo o hemonúcleo aqui, que não é mais hemonúcleo, agora a agência transfusional. Mas vocês resolveram tomar essa medida de, durante três vezes ao ano, haver essa coleta aqui em cada agência transfusional? Exatamente. A política nacional do sangue fez com que avaliássemos os índices de doação. E aí, como a de Picuí era muito, muito reduzida o número de doações aqui na cidade. Então, quando isso é avaliado pelo Ministério, ele transformou em agência transfusional. Mas aí, quando conversa com o nosso secretário estadual, doutor Jones, com o governo do estado, a gente consegue efetivar essas doações três vezes no ano aqui na cidade de Picuí, já com esse grande avanço. Porque se a gente tiver, efetivamente, esse número de doadores, a gente pode até trazer mais vezes durante o ano. Depende da frequência, do incentivo dos doadores e também na captação do medula óssea, que é um ato tão importante, né? E que a gente sabe que tem aqui uma criança de não-militâneo precisando desse cadastro de medula óssea. Então, eu convido vocês de 18 a 35 anos a vir aqui ao irmão novo. Eu vou deixar também algum material para que possa ser feito também na próxima semana esse cadastro de medula óssea. Doutora, com relação a esse cadastro, a senhora explica medula óssea. Explica para a gente aí, para o internauta tomar conhecimento. Para alguém que estiver precisando de uma doação, e essa pessoa que faz o cadastro, ela já fica na lista de espera? Exatamente. Ele vai fazer o cadastro. Então, ele vai entrar em contato com o redome, é o cadastro. E reerebe é onde estão os dados. Vão processar os dados do paciente com o doador, para ver se ele tem a compatibilidade de ser um provável doador de medula. Então, a partir daí, a gente aguarda os resultados dos exames. Sendo compatível, o hemocente da paraíba chama para fazer novos exames, e assim a gente faz o encaminhamento em todo o processo, para quem sabe ser esse doador, aquela pessoa que vai dar a vida a outra. Pessoa que está precisando de você. Doutora, como a gente pode ver aqui, ó, totalmente a agência transfusional de FICUIS, totalmente lotada, nesta manhã de quinta-feira, 13 de julho de 2023. Isso é uma prova de que as pessoas estão naquela consciência que a doação de sangue é importante para salvar vidas. Exatamente. Então, a gente sempre incentiva, a gente faz chamados para a população, para quem entenda sobre esse ato, que ajuda a salvar vidas. Não tem onde encontrar. Então, só através de vocês, doadores, é que a gente quer sensibilizar esse ato tão importante e chamar vocês a serem esses doadores, fidelizados. Porque muitas vezes a gente vem doar para alguém e depois não volta ao banco de sangue. Então, o meu pedido é que você venha ao Hemocentro, ou ao Monucle, aqui, de FICUIS, e faça a cada três vezes. Depende de você para a gente voltar mais vezes aqui na cidade. E isso vai funcionar hoje até três horas da tarde? Então, até três horas a gente atende aqui, recebe os doadores. Mas quem estiver aqui dentro, a gente vai atender até cinco horas. Mas depois das três horas, a gente encerra o atendimento ao público. Mas quem está aqui dentro, a gente vai atender todos. Aí vocês só voltarão no próximo, daqui a três meses? Exatamente. Se houver o maior número de procura de doadores através de Raquel, que não foram feitas efetivamente essas doações de hoje, com esses doadores de hoje, a gente pode estar conversando para fazer um novo dia de doação de sangue. Doutora Charlene Gadelha, com relação à doação de sangue na Paraíba, existe um débito ainda com relação a isso? Ou a demanda vem sendo atendida? Então, a gente sempre tem uma redução nos meses de julho. julho vermelho, onde a gente incentiva as doações de sangue e que nossos estoques baixem. Apesar de termos, em média, de 180 a 200 bolsas por dia, o remocentro da Paraíba não é suficiente para todo o estado da Paraíba. Então, faz com que a gente procure efetivar essas coletas externas, como estamos fazendo aqui, para ajudar os nossos estoques de sangue e distribuir para toda a rede hospitalar, para aquelas pessoas que precisam fazer cirurgia, para aquelas pessoas que têm tratamento oncológico e precisam diariamente desse tratamento. Doutor, isso foi, essa coleta de vocês, ela é inédita com relação a, se vocês visitarem as cidades da Paraíba, o interior, e foi criada justamente agora no governo de José Azevedo II? Então, justamente nessa gestão do governador José Azevedo, que voltou a ser feita essas coletas. Não tinha nenhuma coleta aqui no Ipicuí, não foi realizada. Então, através do governo de José Azevedo, a gente conseguiu trazer efetivar essas coletas externas aqui no hemodopo de Ipicuí. A gente agradece a sua participação aqui no nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu, Geraldo Batista, eu lhe agradeço. E fique à vontade para mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar para os nossos amigos internautas que estão nos assistindo e se conscientizando do que é a doação de sangue, um projeto de vida que salva vidas. Exatamente. Muito obrigada pela participação. Agradecer aos internados por estarem aqui acompanhando o nosso trabalho. Pedir para eles seguirem o Hemocentro da Paraíba e aí continuar nessa grande ação, nesse grande incentivo de doação, de captação de médula óssea e chamar vocês. Você está bem de saúde? Vem aqui, faz teu agendamento que a gente vai voltar aqui, com certeza. Obrigada.